Querida família, hoje eu compartilho com vocês uma mensagem de sabedoria e superação, uma lição que aprendi ao longo dos meus anos de vida. Eu, Vó Rosa, trago palavras de amor e força, guiadas pela experiência que adquiri. A vida, meus queridos, é uma jornada repleta de desafios. Por vezes, somos confrontados com obstáculos que parecem intransponíveis, mas eu lhes digo, nunca desistem. Acreditem em sua própria capacidade de superação, pois dentro de cada um de nós reside uma força imensurável. Em nossos momentos mais difíceis, é importante lembrar que a luz sempre prevaleceu sobre a escuridão. Mesmo quando tudo parece perdido, há uma chama brilhante em nosso coração, pronta para nos guiar rumo à vitória. Tenham fé em si mesmos e mantenham a esperança viva. Não podemos que as adversidades definam quem vocês são. Em vez disso, transformem-nas em degraus para o crescimento e aprendizado. Cada desafio enfrentado é uma oportunidade de se tornarem mais fortes e resilientes. Ergam-se, uma e outra vez, e sigam em frente com coragem e maturidade. E lembrem-se sempre, meus amados, que vocês não estão sozinhos nesta jornada. A comunidade é um apoio valioso, onde encontramos o acolhimento e a compreensão necessária para seguir adiante. Ergam-se juntos, apoiando uns nos outros, e fortaleçam os laços que os unem. Que a minha mensagem de sabedoria e superação ressoe em seus corações. Acreditem em si mesmos, nunca desistam de seus sonhos, e sempre encontrem a força necessária para superar qualquer obstáculo. Vocês são capazes de realizar grandes feitos. Com amor e carinho, Vó Rosa